Doutor Jairo, engoli o sêmen do meu namorado uma vez e achei o gosto muito forte. Se ele mudar a alimentação, o gosto pode melhorar? Olha só, o sêmen tem um gosto peculiar, um cheiro peculiar em função das substâncias que o compõem. Então você tem líquidos das glândulas prostáticas, das glândulas uretrais, você tem espermatozoide e tudo isso, obviamente, tem particularidades químicas, o gosto é uma delas. Agora, o que a pessoa come, o que o homem come, pode interferir no aroma ou no gosto do sêmen? Pode. Então, por exemplo, alimentos mais condimentados podem deixar o gosto, o sabor do sêmen mais forte. Agora, de qualquer forma, do ponto de vista de saúde, é fundamental lembrar que sexo oral, idealmente é feito com o uso de camisinha, com o uso de preservativo e aí não tem contato direto do sêmen com a boca e, portanto, você não vai sentir o gosto do sêmen do seu namorado. Do ponto de vista de saúde, essa é a forma mais tranquila, mais importante para você se proteger na hora do sexo oral. É isso aí.